Para mim é uma alegria vir até evangelizar, meu irmão, minha irmã, e desde aqui ir até sua casa, e você me recebe aí para a leitura orante da palavra, desta vez é para o 19º domingo do tempo comum, é o domingo 7 de agosto. E o texto, neste ano C, é o texto de Lucas, ano B, Mateus. Ano A, desculpe-me, Mateus. Ano B, Marcos. Ano C, Lucas. Estamos no ano C. Vamos ao nosso texto. Lucas 12, 32 a 40. Dizia Jesus aos seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não fiquem velhas. Um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o coração. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias, A fim de lhe abrir, logo que ele viere bater. Felizes os servos, que o Senhor, a sua chegada, os encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele mesmo se cingirá e os porá à mesa. E passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda, ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, Não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Este é o texto, meu irmão, minha irmã, deste décimo nono domingo do tempo comum. Sete de janeiro. Caramba, esqueci-me, enganei-me. Sete de agosto. Vamos à interpretação do nosso texto. Não tenhais medo, pequenino rebanho. Mas do quê? Ter medo? Não ter medo do quê? É que Jesus, imediatamente antes, lhes orientara, falando aos discípulos. Não vos preocupeis com a vida, com o que há vez de comer, ou de beber, ou de vestir, porque o Pai tudo providencia. Olheias, os pássaros do céu, os lírios do campo, ninguém se veste com tamanha elegância quanto eles. São estes os discursos de Jesus aos seus e, então, não tenham medo de abandonar-se à providência. Afinal, a vida, como vimos no domingo passado, pertence a Deus e Ele cuida dos seus. Esmola, na tradição bíblica, não é aquela moedinha que damos, tirpamos a mão no bolso e damos a alguém em momento de necessidade, ou que está no semáforo da nossa cidade, ou no tempo de alguma campanha, uma espécie de donativo de circunstância. Não é isso. A palavra esmola, na origem hebraico, dai justiça. A palavra esmola e justiça são colocadas numa linha de sinonimia, de sinônimos. Não se trata da oferta de algum donativo de momento, mas de exercitar-se na arte de ser igual. Na tradução do hebraico para o grego, elealmosine, em grego, significa exercitar com sensatez a bondade misericordiosa. Isto é, não é uma ajuda circunscrita a um momento, mas é um modo de relacionar-se com quem não tem e que precisa da minha bondade. Então, dai esmola, porque desta maneira, entesourais para, entesourais no céu. Tesouro é aquele lugar, aquele recipiente, aquele espaço, na imagem da época, onde as mais elevadas preciosidades eu lá as coloco. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, novamente. Como no domingo passado, coração não é o centro dos sentimentos. É o centro da liberdade e o centro das escolhas. O que consideramos tesouro é a melhor expressão da nossa própria liberdade. Quem quer viver a liberdade para os próprios acúmulos, pode perder tudo o que acumulou. Quem faz da própria vida e da própria liberdade um dom aos outros, ainda que não tenha o que acumular, terá a inteireza da vida junto de Deus. Tende os rins singidos. O que significa? A época, todas as pessoas usavam largas túnicas, mas se era para caminhar, usavam um cinto. De maneira que, singidos, singidas as pessoas teriam mais liberdade para os próprios movimentos e para o próprio trabalho. Por isso, singidos e as lâmpadas acesas. A lâmpada acesa. Quem está pronto para percorrer um caminho, mesmo em ambientes escuros, ele tem rumo, tem direção, tem história. Está pronto. Está disponível. Sede, semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir, logo que ele vier e bater. As vezes temos a imagem, aflora-nos a imagem de que o homem chega, o Senhor da casa chega e não vai encontrar ninguém disponível, pronto para abrir a porta. E ele poderá, por causa disso, punir aqueles que não o esperam. E isso equivaleria a ir para o inferno. E se estiver atento e pronto, a chegada do Senhor é a imagem de quem iria então para o céu. Ou na segunda ou na terceira vigília da noite, se ele chegar lá pelas duas ou três e meia da manhã. Ou então a imagem do ladrão, também ilustrativa aqui. E se não estiver pronto, será condenado. Não, não é isso que o evangelista pretende do seu leitor. O que é então? Tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas, todos aqui são servos. Não há um que seja Senhor superior a alguém. Que todos estejam prontos, desejando a chegada do Senhor. Porque quando ele vier, o próprio Deus é servo da humanidade. Não vem como um juiz para punir alguns e premiar outros. Mas ele virá para oferecer sua salvação a todos. Quem está atento e desperto é porque deseja a salvação que lhe quer oferecer. Quem está desatento e não oferece sua vida, seus movimentos, sua capacidade de partilhar. Lembram? Lembremos? Vendei os bens e dai as molas. Quem quer proteger os seus acúmulos, ignorando inclusive a dor do outro. É como o servo que não deseja receber do seu Senhor a oferta da sua graça que salva. Ele não vem para punir, insisto. Ele vem para agraciar. E aos servos de qualquer tempo, em vez de acumular para si, são convidados a fazer da própria vida uma espécie de entrega. Aqui foi traduzido por esmola, mas na realidade é, exercer a justiça com espírito de partilha. Afinal, quem quer guardar para si, seus próprios acúmulos, estaria a perder, colocando a perder tudo o que teria conquistado. Ao final, tudo o que conquistou, às vezes até de maneira honesta, ou não fala nada, quem acumula de que não é correto. Não é esta a questão. Mas quem quer acumular para si, provavelmente esconde para o irmão. Quem tem a si mesmo como centro, não terá Deus como inspiração, nem terá nenhum irmão como destinatário do meu modo de ser fiel a Deus. Não esqueçamos ter singidos os rins. Ter as lâmpadas acesas equivale a estar sempre disponível. De manhã, de tarde, de noite, sempre, até a noite. Disponível sempre para oferecer da nossa gratuidade a quem precisa da nossa misericórdia. E isto assegura as melhores partilhas que o discípulo pode ter com o seu Senhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos juntos agora. Agora, querido irmão, querido irmão, querida irmã, para a parte orante desse nosso programa. Como sempre, se é para orar e não simplesmente multiplicar palavras, é preciso quietude, serenidade. Afinal, os agitados não conseguem falar a partir do coração. Feche os olhos, por favor, fechemos, também eu farei isso. E vamos concentrar-nos. E vamos concentrar-nos, concentrar a nossa percepção nos nossos olhos. Isso, vamos sentir os nossos olhos sem tocar neles. É preciso quietude, centrar neles todas as nossas capacidades de percepção. Vamos senti-nos. Vamos sentir-nos. Mas podemos sentir também os nossos ouvidos, a parte exterior, as orelhas. Vamos senti-las. A parte interna, todo aquele tubo auditivo, que vai até o cérebro. É impressionante. Não nos damos conta de tantas maravilhas que há aí. Tente sentir. Podemos sentir a nossa garganta agora, a parte interna. Nunca pensamos nela. Mas está sempre aí. A participar de cada gesto, palavra, respiração. E agora vamos pedir que o Espírito Santo venha a orar conosco. Se ele inspirou o evangelista a escrever, que participe ao nosso convite, à nossa necessidade, que ele nos inspire a ler. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles a chama do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos imaginar as cenas. Alguém da multidão se achegou a Jesus para uma reivindicação pessoal. Vamos tentar imaginar. Jesus atende a um, fala com o outro, dá uma bênção a um terceiro, e alguém chega. Mestre, diz-se a meu irmão que reparta comigo a herança. Até isso. Até isso. E o Senhor, com a sua resposta, que aí me estabeleceu árbitro de partilhas, há um conflito latente, certamente. e querem procurar o Senhor como árbitro de um problema muito humano, para o qual não é preciso tomar Deus como referência. uma questão de sensatez. Diz-se ao meu irmão, mestre, e a resposta do Senhor, que haja precaução de quaisquer formas de ganâncias, de cupidez, de cobiças. Pois a vida do homem, o texto, na sua literalidade, significa a vida do homem não transborda do acúmulo de bens, não deriva de quem tem muito. A vida humana, a vida que procede de Deus, tem outras direções e significações. E aí o Senhor para. Não apenas aquele homem, mas os que o circundam. E a multidão, como diz o evangelista, talvez até se sentem debaixo de uma árvore, a sombra e uma relva. E a terra de um rico produziu muito. Que é ir de fazer? Podemos ver o Senhor a explicar isso, a narrar, para contar a história, a parábola. Eu demolirei os meus celeiros, eu construirei, eu colocarei lá os meus bens, os meus, o meu trigo, direi a minha alma, festeja e aproveita. podemos até imaginar o Senhor a explicar tudo isso com gestos e entusiasmos, como que se se tratasse mesmo de uma cena de um homem que parece bastar com seus acúmulos, bastar a si mesmo. mas um pouco mais, vamos observar, continuemos a ouvir, observar os gestos do Senhor e suas palavras. Insensato, a expressão é forte, poderia dizer estúpido, quase se quiséssemos usar a nossa linguagem, quanta burrice. Nesta mesma noite, tua alma será pedida. Nesta mesma noite, tua alma será pedida. Parece que o Senhor até para para olhar aqueles todos que estão lá a participar daquele ensinamento. assustados, quem sabe, tua vida, tua alma será pedida. Nas mentes de muitos deles, mas de quem é esta vida? Não pertence a mim? O Senhor parece que olha e quer repetir. A vida pertence ao seu autor e o autor da vida é Deus. para quem a vives? Talvez o Senhor continue as perguntas e a dizer, estou lá eu também agora. Para quem vives? Para que? Qual é o sentido? tua capacidade de amar? Para quem a diriges? Tua capacidade e talentos? Qual é o bem que faz? Tua liderança, tua força interior, teus sucessos e conquistas aqui ilustrados pela boa colheita, a quem ajudam? e aqui o Senhor talvez olhe para mim e queira repetir, até pronunciando o meu nome para dizer, tua vida não transborda dos teus sucessos ou dos teus acúmulos ou dos teus êxitos. talvez eu tenha isso a apresentar a Deus, êxitos, triunfos, sucessos e ele vai talvez queira perguntar-me o que farei eu com isso? E quem sabe o Senhor quer dizer a mim a mesma parábola. A vida de um rico produziu muito e acumulou e o Senhor quer repetir a mim a quem entregas a vida e talvez ele esteja a esperar a minha resposta orante. É bem possível que ele deseje que eu enuncie uma oferta não de cifrões acumulados. Mas querendo ele repetir que a minha existência não vai derivar dos meus acúmulos talvez queira ele lembrar que todas as minhas realizações ainda não dizem e ainda não respondem onde é que eu vou passar a eternidade. E ele me olha não porque quer me ameaçar com um futuro de condenação mas talvez ele queira de mim uma reflexão e uma resposta qual no tempo que tenho para viver nas capacidades das quais disponho nas potências que trago comigo a quem eu farei o bem e quanto bem farei com tudo o que já alcancei afinal se eu guardar tudo para mim tudo isso vai fugir de mim mas se eu oferecer a quem precisa até eu vou me encontrar comigo e com o meu senhor que fez de sua vida um dom a cada um de nós é hora de eu dar uma resposta ao senhor que olha para mim que convida a fazer da minha vida uma graça e gratuidade de deus aos outros é hora do meu silêncio para lhe falar e lhe dar uma resposta por qual causa quero entregar a vida tem tantas mas que seja naquelas abençoadas pelo próprio deus é a hora da minha resposta o que a que a